Música Terra, lixo doméstico, restos de materiais de construção, galhos e até eletroeletrônicos. Essa área, que fica aqui no setor Mansões Paraíso em Aparecida, está se transformando num verdadeiro lixão. Um problema que vem preocupando os moradores da região. O problema acontece aqui nessa região, bem na divisa do setor Mansões Paraíso com o American Park. Desse lado que eu estou é o Mansões Paraíso. Do outro lado da avenida já é o American Park. Essa aqui é a avenida H152. Aquela ali é a J56. A gente vai mostrar aqui, André, olha a quantidade de terra, de material que foi jogado aqui nessa área. Olha aí, tem restos aqui de eletroeletrônicos, um pedaço de TV, tem restos de material de construção. Aqui desse outro lado, a gente vê também, inclusive, olha aqui, troncos de bananeiras, tem pneus que podem acumular água. É um grande perigo aqui. Agora, um detalhe que chama a atenção é que, segundo os moradores aqui do bairro, tudo começou. A praça era limpa, era cuidada pelos moradores, apesar de não ter estrutura, era cuidada pelos moradores. Só que a própria prefeitura, num desvio, durante a construção de uma obra no anel viário, acabou jogando toda essa terra que está aqui. Então, a prefeitura começou, a prefeitura de Aparecida, começou jogando essa terra aqui. E, daí pra frente, perdeu o controle, todo mundo jogando lixo aqui. É, realmente foi isso. A prefeitura, com o desvio, que iniciou, jogando aqui, e agora o povo acha no direito também de jogar. Se a própria prefeitura fez isso aqui, a população não está preocupada. O grande problema, inclusive, a gente vai mostrar algumas fotos aí, é que esse lixo que está acumulado aqui nessa área, onde deveria ser uma praça bem estruturada, tem proliferado aqui os bichos, como é o caso de escorpiões. São várias fotos que você está vendo aí. Os moradores acharam escorpião aqui, porque antes nunca tinha achado, né? Lacraia também. Então, devido a esse monte de lixo que agora, está aparecendo escorpião. E é muito perigoso, tem muita criança aqui. Então, esses escorpiões, vocês já viram na rua também, até dentro de casa? Isso, igual a menina achou ali, chegando no salão dela, né? Acharam nas casas aqui também e na rua. O que vocês queriam, na verdade, era que a prefeitura estruturasse essa área como realmente uma praça, né? Isso, tomasse a previdência, né? Viesse aqui retirar esse próprio lixo que ela jogou e fazer algo aqui, porque tem muitas crianças aqui, fazer uma coisa para o lazer da gente, né? E a gente vê até lixo doméstico, né? Já começa a ser jogado aqui também. É, para você ver, pneu, tem sofá, tem marmitex ali, tem copos descartáveis. Muito copo descartável. Aí, latinha, bananeira que cortaram e jogaram aqui. Resto de material de construção, madeira, aí gesso ali, ó, saco cheio de gesso. Está virando um lixão, né? Virou já um lixão, né? Está difícil aqui a situação, né? Tudo para o início da prefeitura. A prefeitura iniciou e o povo agora acha o direito de poder jogar aqui também. O senhor Douglas, ele mora aqui do lado e ele estava contando para a gente, ele mora há mais de 20 anos aqui. É o filho que implantou essas árvores que tem aqui. Tem árvores de que aqui? Essa aqui é jamelão, tem duas artis, tem um abacate, tem dois bacuri e três ipê e três ipê. Aqui são ipês que o senhor plantou na frente? Na frente aqui, ó, zipi, sabe? E ele nunca veio aqui para poder dar assistência aqui nas plantas, nunca cortou um gás, sabe? Você está entendendo? Agora, a prefeitura começou, veio aqui e jogou terra e aí virou um lixão? Virou um lixão. Isso aqui agora virou um lixão aí, ó, o povo chega à noite, joga lixo aí, cachorro. Eu enterrei um cachorro bem aqui debaixo desse monte de terra aqui, ó. O senhor jogou animal morto aqui? Morto, jogou aí dentro de uma caixa de papelão, dentro de uma caixa. Eu peguei e enterrei aí, ó. Então, nós precisávamos que eles vinham aqui tirar essa, em tui, né? E dar essa arrumada nessa praça. Porque o que vocês queriam, inclusive, ele estava sugerindo para a gente, a construção até de uma pista de cooper aqui nessa área, né? Exatamente, é bom, porque tem muita criança aí, né? Gente que precisa, eles podiam mesmo cuidar. Uma pracinha, né? Uma pracinha para a gente ficar tranquilo aqui, né? E põe as placas também, escrito ali, ó, proibido jogar ali e tal, um telefone para o povo ficar com medo de não jogar, né? Vai ser multado e tal. Aí pronto, todo mundo respeita. E do jeito que está aqui, está só piorando? Só piorando. Daqui a uns dias aí, está tudo entupido aí de lixo, ó. E pior, o seguinte, a gente vê os caras jogando, você vai pedir o cara para não jogar, os caras querem brigar com a gente. Você chegou a encontrar um escorpião na sua calçada? Sim, encontrei lá na calçada do salão. Eu peguei, chamei minha filha, ela correu no banheiro, peguei o rodo, matei. Eu tenho uma criança de um ano e dez meses, então, assim, o risco que a gente está correndo aqui é muito grande. Essa praça é uma escuridão enorme, uma lixaiada, as árvores que vai crescendo, vai fechando. Então, a gente corre risco de bandido se esconder aqui e a gente, Deus o livre, a hora vai sair do nosso trabalho, das nossas casas e ser abordada pelo marginal, né? Então, assim, podia a prefeitura investir em poda das árvores, uma área de cooper, playground para as crianças, iluminação, porque aqui é muito escuro, eles mandam cobrança no talão de energia, cobrando iluminação pública e, enquanto isso, a gente não tem, né? E os escorpiões não tinham aqui antes desse lixão? Não tinha, não tinha escorpião lá atrás. Olha, vai fazer quatro anos que eu estou aqui, eu nunca, eu nunca vi isso por aqui. Então, surgiram os escorpiões depois desse lixo aqui? Depois dessa lixaiada, é espelho que corre risco de criança se cortar, pedaço de espelho tem aí, animal morto, latinha de refrigerante, copo descartável, caixa de leite, tudo que acumula mosquito da dengue, tá aí jogando. A prefeitura começa a fazer a sujeira, a população se acha no direito e vai jogando também, já que a prefeitura... E vai perdendo o controle, né? E vai perdendo o controle. Antes desse lixão, não tinha escorpião nas casas aqui? De jeito nenhum, não tinha nada. Aqui tudo era tudo limpinho, até porque nós, como inquilinos, eu moro aqui, a gente limpava tudo, cortava as árvores, né? Era tudo varrido. A gente já pagou o caminhão pra vir tirar todo o lixo, pagamos uma caçamba pra tirar o lixo. Então, era sempre limpo. Aí, depois dessa construção, virou isso aí que o senhor tá vendo. Os moradores tentavam fazer a limpeza dessa área, mas agora a própria prefeitura jogou essa terra. É, e perdeu totalmente o controle, porque não adianta pedir pra não jogar. Porque agora virou realmente um lixão. Porque as pessoas vêm até de outros bairros e jogam o lixo aqui. Sim, vêm com carroça, já vêm pra jogar aqui. Então, virou isso aí. E aí, o que vocês querem é que a prefeitura realmente faça isso aqui, se é uma praça de verdade? Sim, com certeza. Até porque todas as praças aqui do setor já estão iluminadas. Só essa aqui que não tem iluminação. Tem nenhum poste aqui, né? Nenhuma iluminação. Então, aqui à noite é bem escuro também. A gente vê que realmente nessa área não tem nenhum poste aqui de iluminação. É uma área grande, né? Que daria pra fazer uma praça bem bacana. Não tem nenhum poste de iluminação. Desse lado aqui, olha aí, tem mais restos de material de construção, né? Que as pessoas vão jogando aqui. Ali tem até um sofá também que foi jogado ali naquela área. Tem muitos galhos. E isso aqui acaba facilitando o surgimento de insetos, como é o caso dos escorpiões, que vêm preocupando os moradores aqui da região. Vários escorpiões já foram encontrados dentro de casa e até mesmo na porta de comércio. Garrafas. São muitas garrafas que a moradora está até mostrando ali, ó. Garrafas. Vidro, né? Isso é um perigo. Uma criança brincar aqui, ó. Pedaços de vidro, espelhos, né? Que são jogados aqui. Isso acaba virando um problema. Principalmente para crianças que frequentam uma área como essa. Aqui desse outro lado da praça, a gente já vê aqui, ó, restos de material de construção, entulho de material. Isso aí, olha aqui, ó. Isso aqui é um pedaço de poltrona, de sofá. Ou seja, o poder público tem que fazer alguma coisa até para preservar essa área, né? É, exatamente, né? Fazer uma limpeza aqui, né? Põe umas pracas aqui para o povo não jogar lixo. Para melhorar para nós, para invitar escorpião, mosquito da dengue, esse trem. Olha aí, ó. Aqui já tem um pedaço de poltrona, como a gente pode ver. Tem uma lona aqui, ó. Que serve, inclusive, para acumular água. Muitos galhos aqui, nessa lateral todinha, a gente vê aqui galhos que foram jogados aqui. Mais lixo e também restos aqui de material de construção. Então, uma área como essa aqui, segundo os moradores, poderia servir como uma pista de cooper, né? Uma área para a prática de atividades físicas aqui no bairro. Aqui, ó. Garrafa de cerveja aqui desse lado. Ali também tem mais garrafa de cerveja. Eles jogam toda a noite, hein, sem as pessoas virem, ó. Esse tanto de garrafa aí. Tem até caco de vidro aí do seu lado, André, do lado esquerdo. Nada aí, ó. Então, nós precisávamos que a prefeitura vim escar, né? Fazer essa limpeza na praça, arrumar essa praça para nós aqui, ó. Para não ficar esse intuí aí, ó. Uma feiura. E todo ano eles querem receber IPTU, receber esse aqui no outro e não faz nada para o povo aí, ó. Essa praça fica aqui entre o Anel Viário e o Terminal Veiga Jardim. Só lembrando aí, gente. Bem na divisa do Mansões Paraíso com o American Park, com a rua J56, né? Bem em frente à Avenida H152, aqui bem na divisa do Mansões Paraíso com o American Park. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho